o toque da escolha da audiência uma cavala mesmo Matheus Silva aqui falou olha você tá sarrando é mano decorei essa aí aí a maldade pura né tem que aproveitar outro vai vai fazer assim que tem alguém que que vai na tua frente fazer isso aí se não for o primeiro é isso aí e como é que anda a vida de vendas Patrícia porque a perdeu em é da gatilho calma vou gerar perdi um pouquinho mais foi aonde aí do do o sono dela em x aí caiu caiu puta merda é ruim hein quando aí derruba cinco ferramentas de trabalho é foda é triste né não tem como pegar de volta não sei eu pedi análise mas até agora nada talvez sim não sei espero que sim quantos seguidores tinham 140 mil por aí é nesse cara é esperto né os caras que fica raqueando essas contas né aqui ó não os cara derrubou não derruba ah derruba é mas aí a pessoa tem que fazer errado né não as pessoas denunciam aí a partir disso cai mas geralmente às vezes é um robozinho assim que cai a conta também não tem como saber porque eles não avisa nada mas o instagram permite tipo essas fotos assim tipo explícita não tipo uma sensual assim até que vai mas aí tem que estar dentro dos termos dele mas assim tá escrito lá o termo como que você vai saber se a foto pode ou não pode se eu tô de biquíni sutiã eles mesmo assim derruba ah entendi qual que é o nome do negócio é do instagram né close friends lá é o close friends é um é no instagram mesmo que os caras põe aquele verdinho lá sabe aí mas aí não pode colocar umas fotos mais sensuais não pode e como que recebe você dá tipo as fotos pelo whatsapp na verdade eu vendo por whatsapp como se fosse tipo sei lá você vai comprar uma camisa você compra no whatsapp alguma coisa assim só que aí no no caso é pé que aí você escolhe tipo tem de 10 até 150 aí você escolhe qual que você quer de 10 a 150 reais tem mais caro que isso mas eu curto para 10 até 150 aí tem vários aí você escolhe o que tem uns personalizado também não tem mina que faz mas eu não não quero fazer porque tipo é tanta gente que comprava não compra mais que comprava que não tinha como eu ter tempo para fazer um personalizado se eu fosse fazer um personalizado ia ser muito caro que ia ter tipo a câmera meu tempo alocação tudo mais ia ser muito caro tanto para mim quanto para pessoa então inviável faz quanto tempo que você perdeu o instagram não faz uma semana por aí há uma semana não faz um tempo não mas já tá fazendo já tinha já tinha já tinha já tinha mas não é a mesma coisa que o outro esse aí tem 30 mil lá dá pra dá pra manter mano não momento tá ligado e o leitamento e eu lanço só vender só pés só foto por enquanto sim na internet então a nova do momento né que é a nova moda do momento Obrigado.